Olha, a gente começa com uma história emocionante. Pois é, você vai conhecer agora o Rafinha, um menino que era super fã do maior craque brasileiro da atualidade, o Neymar, né Claudinho? Pois é, o sonho do Rafinha, gente, era ser jogador de futebol e conhecer o ídolo. Mas infelizmente nada disso vai poder acontecer. Bateu o pênalti, ele preparou, bateu, olha o gol, olha o gol, ele agradece a papai do céu. Qualquer semelhança com um certo craque não era mera coincidência. Repare neste vídeo, Rafinha vestido de Neymar, contundido. O pequeno fã também sofria com os adversários. Olha só, pode ver a expressão de dor dele, muita dor, olha, ai! Esta pracinha perto de casa era o lugar onde Rafinha brincava todos os dias com o melhor amigo, o tio Caio. No lugar, não há nenhum campinho de futebol. Rafinha não se importava com isso. Aqui, ele fantasiava ser um grande astro do futebol mundial. Esse brinquedo, por exemplo, se transformava numa baliza, onde ele marcava os gols e comemorava como se fosse o grande ídolo dele, Neymar. Tinha as dancinhas que eu ensinei para ele a dançar igual ao Neymar. Tinha o famoso ajeitar o cabelo do Neymar. Nas mãos, Caio segura a bola que brincou com o sobrinho pela última vez no Campinho dos Sonhos. É engraçado como a gente não sabe o dia de amanhã, né? E depois que tudo aconteceu, hoje eu vejo que a bola que ele escolheu é com a imagem que ele quer que a gente fique dele. É um sorriso. E pouco antes de tudo acontecer, uma promessa foi feita. Não foi ele que chegou e falou, tio, me leva para conhecer o Neymar. Ah, não foi. Fui eu que, nas brincadeiras, eu fiz essa promessa para ele. Infelizmente, não houve tempo para cumprir o prometido. Um mau súbito interrompeu a vida do menino de apenas 3 anos e meio de idade. Era tarde de 1º de janeiro deste ano. Rafinha havia acabado de brincar na piscina. Reclamou de fortes dores nas pernas e falta de ar. Imediatamente foi levado para o hospital, mas não resistiu a uma parada cardíaca. O laudo aponta. Morte súbita e inconclusiva. O resultado foi levado para análise no Instituto Médico Legal. Segundo a família, Rafinha era uma criança sem histórico de doenças graves. Tentaram reanimá-lo, mas já era tarde. E aí foi... Não tem como explicar exatamente o que aconteceu. Nem mesmo o laudo conseguiu. Dias depois da morte, Caio resolveu pagar a promessa feita ao sobrinho com um outro sonho. Ver Neymar marcar um gol e dedicá-lo especialmente para Rafinha. Ele foi para as redes sociais e fez uma campanha que rapidamente começou a dar certo. Logo no primeiro dia, foram mais de mil compartilhamentos com o pedido para o atacante do Barcelona. O primo dele, Meia Ascioli, que joga no América do Rio, chamou a torcida para ajudar. Os fãs clubes de Neymar também apoiaram. Rafinha merecia. Ele vivia sempre alegre, uma criança feliz. E eu tenho certeza que hoje ele é um anjinho que está lá no céu, olhando por todos nós aqui, cara. Dois dias depois da missão, a primeira grande surpresa. Neymar ficou sabendo da história de Rafinha. E gravou este vídeo. Fala, Caio. Fiquei sabendo da história do Rafinha. Quero agradecer o carinho e mandar meus presentes para todos vocês, viu? Tamo junto. Fica com Deus aí. Que Deus abençoe a família. A família toda. Abraço. Valeu. Mas e a homenagem, tão esperada e muito sonhada? Sim, ela aconteceu. Era fim de jogo quando Neymar fez a parte dele. Foi o último gol da goleada do Barcelona sobre o Granada, pelo Campeonato Espanhol. Veja que a comemoração é discreta. Sem a alegria de outros momentos, ele faz o gesto em homenagem à Rafinha. Veio na minha mente na hora. Foi quando o Rafa me olhava e dava aquele sorriso lindo todos os dias, quando ele acordava. Aí eu imaginei, bom, onde ele está, ele está sorrindo agora. E eu sou muito grato mesmo, não só eu, toda a minha família, os amigos. Somos muito gratos por ele ter tido essa atitude de fazer essa homenagem, depois o gol. Rafinha, com certeza, agradeceria assim. E com um sorriso também, né? Todo mundo falou que o sorriso dele ficou marcado e que fique para sempre em todos os corações. Um beijo para a família e muita força. Gente, o Esporte Fantástico de hoje continua cheio de atrações, tá? Tem a judoca Sara Menezes, ela relembra a conquista da medalha de ouro lá em Londres. Tem o Wendell Lira, claro, o brasileiro que venceu o prêmio Puskas, voltou para casa como herói. E também, gente, tem o Quiz dos Ovos, isso mesmo, uma dupla do barulho no Quiz dos Ovos de hoje. Olha só, Amaral e Marcelinho Carioca aceitaram esse desafio. Olha, já vou adiantando que o Bruno Piscinato nessa acabou se dando um pouquinho mal. Vocês vão ver, e olha só, gente, esse Amaral, o Marcelinho, gente, eles são muito figuras, tá vendo? Vocês vão ter muitas, muitas risadas e, claro, vai ter muito ovado. Ai, meu Deus, coitado do Bruno. Viu? Gente, é daqui a pouquinho, vocês não podem perder. Tá engraçado demais. Que isso, hein? Coitado do Bruno mesmo, hein? Olha, o Luiz Fabiano e o Jadson foram contratados pelo Tianjin Kuanjian, acho que é isso. Time da segunda divisão chinesa, que será treinado por Wanderlei Luxemburgo. A equipe faz a pré-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo. Mas antes deles embarcarem lá para o outro lado do mundo, na China, a repórter Janice de Castro bateu um papo muito descontraído com os dois que aproveitaram para mostrar um pouquinho da nossa cultura para os companheiros de equipe. Eles botaram fogo no futebol brasileiro. O torcedor não ficou com medo de perder o maior astro para o time da China. Com dinheiro sobrando, os chineses têm feito estrago por aqui. Os corentianos não me deixam mentir. Seduzidos por salários astronômicos, jogadores de ponta e técnicos brasileiros renomados tomaram conta da Ásia. E não são só os brasileiros que invadiram o futebol chineso, os chineses também invadiram o Brasil. O time do Tianjin Kuanjian, do Wanderlei Luxemburgo, está fazendo pré-temporada aqui em Atibaia, no interior de São Paulo. Time também dos brasileiros Jadson e Luiz Fabiano. Como é que anda o seu chinês? Rui. Mas vamos lá, o que você já aprendeu? Fala e produz com a gente. Bom dia. Tchê, tchê, obrigado. E os chineses, será que já aprenderam alguma palavrinha em português? Amigo. 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 Em março, vocês vão para a China, vão conhecer a cultura deles em loco. Mas enquanto eles estão aqui no Brasil, eles estão conhecendo a nossa cultura. Hoje, vocês vão mostrar um pouquinho da cultura do Brasil para eles. O fogo de camarão com leite de coco. É isso, né? E azeite de dendê baiano, lá da Bahia. Seja sincero. Gostou? Essa parte aqui eu gosto, viu? Pão de queijo lá de Minas Gerais, da minha terra. Vocês adoram, não tem quem não goste, né? Não tem quem não goste. Isso aí é espetacular. E como será pão de queijo em chinês? O Yang provou um pedacinho bem pequeno, porque o técnico Wanderlei no Xemburgo estava na cola e de olho neles. Mas gostou? Se não fosse para manter o peso, ele comia tudo. Está querendo engordar meus jogadores? Para com isso. Oxe, homem. Então vamos lá, agora a parte do doce. Brigadeiro todo mundo gosta? Brigadeira. E o nosso famoso quindim? Será que eles aprovam? Mas é bom, tem que tomar um cafezinho com ele. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado. Depois da comida, agora uma coisa que é a nossa cara, né? A música. Todo brasileiro adora música. E será que eles conhecem alguma coisa daqui? Eu trouxe aqui uma das músicas mais famosas nossas lá no exterior, que é a do Gustavo Lima. Queria que o Luiz Fabiano mostrasse para eles. A música é a do Gustavo Lima. Tchau, Telo. Ai, 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 se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Tereza, tereza, assim você me mata. O Playstation tem Ai, se eu te pego, por isso que eles vão fazer espanhagem? Estão funcionando na balada. Como é que o like, você vai falar? Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Agora nós vamos apresentar para ele os nossos instrumentos musicais. O que é, são? Cava aqui. Puxa você, quero ver. Tá, tá, tá. Lá, vai melhor. Boa, vem da cana, eu peguei desse trem, e vai agora não piora, só a goia de goia, eu não vou te ficar. Boa, filha, Tina. Boa, filha, filha, filha. Ah, filha. Ah, filha. Você canta. A gente já gravou a matéria com você cantando, não já? Ah, já. Me leva onde eu posso vir em torno, mas aos seus pés. É uma palminha, filha, 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 filha. E agora, quando eles chegarem na China, vocês vão fazer o mesmo e vão apresentar a cultura chinesa pra eles? Um pouco a guitarra não tinha choço. Ele falou que a próxima levar pra China vai levar você a comer cobra. Cobra? Cobra? E aí, Luiz? Luiz, Fabiano, Jadson, obrigada por vocês terem topado a brincadeira. Tomara que no final do ano vocês voltem com muitas resenhas pra contar pra gente. Muitas histórias engraçadas. Tomara que vocês voltem com boas histórias da China pra contar pra gente, viu gente? Obrigada mesmo. Xixi. 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 Pois é, como você viu aí, o Jadson e o Luiz Fabiano vão jogar lá do outro lado do mundo, na China. Mas tem um craque do futebol brasileiro que ainda não tem futuro definido, não. Onde será que o Pato vai jogar, hein, Claudinha? Pois é, Ju. O Pato, gente, teve uma proposta lá da China também, milionária por sinal, mas recusou. Também há especulações do futebol inglês. Mas pra você, onde é que o Pato deve jogar? Você acha que ele deve jogar na China, na Inglaterra? Você acha que ele deve voltar pro São Paulo ou ser reintegrado pelo Corinthians, hein? Muita opção, né, gente? Muita. Então, ó, o que você aí de casa acha, hein? Mande sua mensagem pra gente pelo Twitter. Hashtag esporte fantástico tudo junto e a gente vai mostrar as melhores aqui ainda hoje. Então escreve pra gente, tá? Hashtag esporte fantástico tudo junto, hein? É isso aí, Ju. A pré-venda de os 10 mandamentos já ultrapassou a marca, olha só, gente, de um milhão e meio de ingressos vendidos. Sucesso absoluto. O filme estreia dia 28 de janeiro. Antes, a Milena Siriberi aproveitou pra ter uma aula de jiu-jitsu com o ator Jorge Pontual, que faz na trama, né, o papel do apaixonado Menahem. Bom, nessa época que a gente encontra todo mundo curtindo as férias, como o nosso ator-atleta Jorge Pontual terminou agora 10 mandamentos, tá aproveitando pra praticar mais esporte. É, eu sempre tive um esporte muito presente na minha vida, né, isso é decorrência de... A minha família tem três tios que são um grande mestre de jiu-jitsu. E eu tô tendo um prazer aqui hoje de fazer essa matéria com você e com uma pessoa que é meu padrinho e uma pessoa que eu amo muito. Então apresenta aí o tio. Você é meu grande mestre aqui, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Jardim? Isso aqui é meu grande tio, que é grande mestre, faixa vermelha de jiu-jitsu. Eu tô emocionada porque eu nunca entrevistei um grã-mestre. São poucos no mundo, não é isso? Verdade, hoje no mundo temos 10 grandes mestres. Mestre Álvaro, são 65 anos no jiu-jitsu. Qual a mensagem mais importante desse esporte? O jiu-jitsu, entre as artes marciais, é a mais completa. Porque, não sei se você sabe, Ana, o jiu-jitsu é defesa pessoal, golpes traumáticos, judô e luta no chão. São quatro lutas. Por isso ela é a mais completa entre as artes marciais. Gente, é a academia mais bonita do Rio de Janeiro, porque o visual é esse aqui, a academia é lá em cima. Vamos pra lá? No jiu-jitsu você tem que pensar o tempo todo, né? Tem que pensar o tempo todo. Com a estratégia, né? A estratégia. O jiu-jitsu é a estratégia. A tática que você vai usar ali, né? É, o jiu-jitsu que a gente falou aquela vez, é o fim da força bruta. Um cara de 70 quilos pode ganhar de um cara de 90 quilos, usando a força do adversário contra ele mesmo, entendeu? Seu personagem era mais romântico, né? Não brigava, não lutava, não tinha... Não, ele teve uma briga feia com o irmão dele, porque o irmão dele, o Xerri Figueira, né? Fazia o anibo, fazia o anibo. Ele sempre, ele e o pai foram muito de mal. O que é que aconteceu que você não apareceu lá na barraca? Nada, pai. Distraí com o rebanho. O seu irmão me disse que você anda metido em encrenque, pelo jeito parece que é verdade. Vai falando logo o que que é. É, o anibo adora em ficar comigo, não aconteceu nada. Pois não parece, mas seja lá como for, trate de se animar, porque eu quero você me ajudando daqui a pouco. Apesar de ter vindo de uma família complicada, uma família de pessoas que não tem muito caráter, ele desde o início, ele tinha um objetivo que era ficar com a mulher que ele amava, que é a única coisa boa que ele tinha na vida dele. E agora você vai estar na segunda fase dos 10 levantamentos, qual a expectativa? Muito boa, né? Final de janeiro, vamos pegar o Menarim de volta. Essa novela, ela tem vários motivos para o sucesso, né? Não lembro de ter tido uma novela com um elenco tão coeso como a gente está dessa vez. Bom, então agora, mestre Álvaro, vamos começar então a luta. Eu vou, eu quero mostrar algumas coisas que o Jorge, que o jiu-jitsu compõe, né? Uma coisa de defesa pessoal, uma coisa de chão. Certo. Só para a gente ter o ilustrar, mais ou menos, o que você, você ter uma ideia, o que o jiu-jitsu faz, né? Ok. Nossa, mas você ficou muito vermelho, por que você esperou tanto para bater? Não, mas tem assim mesmo, você tem que sentir, né? Ai, meu Deus do céu. Está tudo bem? Está tudo bem. Nessa posição, eu vou na sua direção, no doce, flexiona a perna. Se for bem, vamos em mim, vamos em mim. Ok. Vamos lá, né? Ok. Aí juntou um golpe com o outro, né? Saquei, saquei, entendi. Ah, legal. A sequência é um movimento. São coisas de defesa pessoal do jiu-jitsu, são muito importantes. E jiu-jitsu, nunca é um ataque, é sempre um contra-ataque. O agressor é que toma a iniciativa. Então, em cima da iniciativa do agressor, a gente faz a defesa. Então, por isso que a defesa é pessoal. Nossa, a defesa é um grande ataque no final. Para pra lá. Para com isso. Mais ou menos. Aqui. Vai, ela. Acabou a mão daqui. Já puxou a mão pra... Já quebrou a mão dele. Quebrou a mão dele. Na hora, eu tenho... Deixa eu tentar, hein? Deixa eu tentar mais devagar, hein? Mas não, porra, sim. Não? Eu não quero brigar com o grande mestre. Eu não quero brigar. Entendi. Legal, legal. Gostei desse golpe. Acho que esse eu vou saber usar. Grande mestre Álvaro, muito obrigada pela aula, pelas explicações aí do esporte. Eu que agradeço a presença de vocês. Aqui a nossa casa está à disposição. E agora, a nossa luta agora, em busca de tornar o Jiu-Jitsu um esporte único. Essa é a nossa luta. Boa sorte, então. Boa sorte. Jardim, pra você também. Tudo de bom. Muito sucesso sempre. Maravilha, Milena. Pra vocês todos. Então, vamos aproveitar agora. Vamos finalizar. Que tal? Dando um mergulho lá na praia? Fechei. Vamos lá? Refrescar? Então, valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau.